A paz do Senhor, queridos. Há momentos que nós temos que criar até mesmo contra a nossa esperança, né? A esperança é aquela que nos diz o que nós devemos esperar daquela situação. E de repente a situação está dizendo pra você que você tem que esperar o fim do teu casamento. Tem que esperar a morte nesta enfermidade. Tem que esperar a derrota dentro dessa situação. Mas o Senhor, ele manda a ti dizer, creia neste momento contra a esperança. Creia contra a lógica, assim como Abraão creu contra a sua própria esperança em Romanos 4, 18. Creia contra aquilo que a situação está lhe dizendo que vai acontecer. Porque a esperança não gera milagre. O que gera milagre na tua história é a fé. E a fé, ela vai contra a situação, ela vai contra as circunstâncias, ela vai até mesmo contra aquilo que você está esperando. Você está esperando o fim. Mas o Senhor manda a ti dizer que ele tem uma nova história. Ele tem uma reviravolta. Te prepara. É tempo de usar a fé de uma maneira sobrenatural. Aquilo que a história está mandando você esperar. Usa a tua fé porque o Senhor vai mostrar que quem dá a última palavra na tua vida é Ele. Creia contra as circunstâncias, contra a situação e se preciso for até mesmo contra a tua esperança. Não espere aquilo que a situação diz que vem, mas espere aquilo que saiu da boca de Deus. Se Deus diz que vai ter restituição dentro do teu lar, espera. Se Deus diz que vai ter milagre dentro deste impossível, então espera. Se Deus disse que vai fazer tudo novo na tua vida, então Ele vai fazer. E ainda que as circunstâncias te digam para não esperar isso da parte de Deus, continue acreditando na palavra do Senhor. Porque é ela que vai prevalecer na tua vida. Guarda esta palavra da parte de Deus no teu coração. Que o Senhor te abençoe. Amém?